Aqui na TVUC, o Mensagem a Cavalo de hoje vai trocar uma ideia com você sobre coisas que você pode fazer, exercícios, alguma coisa com o seu cavalo durante um passeio, uma cavalgada, um trabalho de exterior. E aí a ideia desse vídeo nasceu porque eu sempre gosto muito de passear meus cavalos, sempre gosto muito de dar o trabalho de exterior. E sempre nesse trabalho, às vezes eu gosto de praticar alguns exercícios. Uma coisa que eu gosto de trabalhar é esse aqui, de vez em quando fazer um círculo e tentar em um círculo só fazer o círculo mais perfeito que eu consiga. Em um círculo só, eu não vou transformar o exterior em trabalho de círculo. Outra coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar um pouquinho isso aqui, os exercícios laterais. Eu tiro aqui um pouquinho, tiro aqui um pouquinho, e sigo reto. Outra coisa que eu gosto de fazer é o trabalho dos cavalos mais prontos, de flexão mesmo aqui, dessa parte da frente, da nuca, respeitando a qualidade da passada dele, sem que ele pique a passada, sem que ele corte a passada. Então eu checo aqui e depois solto de novo. Outra coisa que eu gosto de fazer é o exercício de tirar a garupa e de mexer com frente. Claro que esse é um pouco mais elaborado, mas olha o que eu gosto de fazer. Eu paro a garupa, paro a frente e tiro a garupa, e depois paro a garupa e tiro a frente. Isso. Também é um exercício. Paro a frente e tiro a garupa, paro a garupa e tiro a frente. Aí. E sigo o meu passeio. O importante, eu vou fazer a volta aqui para vocês de novo, o importante é você ter um pouquinho dessa percepção da biomecânica, do trabalho do cavalo, e tempere o seu trabalho de exterior com esses exercícios, mas não transforme o trabalho de exterior numa sessão de trabalho de exercício. Então quando eu faço uma garupa e uma frente, eu faço um, dois e sigo o baile. Quando eu faço um círculo, eu faço um, dois e sigo o baile. Às vezes eu encontro um cone, por exemplo, aqui, como eu acabei de encontrar. Não tinha visto ele não. Olha o que eu faço. Eu aproveito e venho aqui. E vou desenhando esse círculo, tentando fazer o melhor círculo possível na volta do cone. Às vezes eu encontro aqui esses tambores, que são materiais que a gente usa aqui para a nossa pista. Olha o que eu gosto de fazer. Olha o que eu gosto de fazer, venho aqui, aí, faço ele dar uma pesquisada no tambor. Coisas que você pode agregar ao exterior de vez em quando, sem que isso ultrapasse a importância do exterior, sem que isso fique mais importante do que o próprio exterior. Fazendo com que o seu cavalo também se distraia com outras coisas nesse trabalho de exterior e possa acabar aprendendo coisas novas, praticando coisas que ele já sabe fazer e assim vai. Você quer uma coisa que eu gosto? Quando eu encontro porteira, às vezes eu gosto de abrir e fechar a porteira de cima do cavalo. Às vezes, propositalmente, eu gosto de montar e desmontar. Eu desço dele e subo nele. E aí, subo pela direita, desço pela direita, subo pela esquerda, desço pela esquerda, tanto faz. Coisas que você vai praticando. É um jeito agradável de você treinar alguma coisa na descontração, na boa, com o cavalo olhando a paisagem, respeitando que o mais importante é o exterior. Funciona pra gente, a gente gosta de fazer. E aí, de repente, eu quis compartilhar com você, na hora que a gente foi pautar aqui essa coisa, porque eu acho que o cavalo, moçada, é feito de um todo, né? A gente fica muito focado, às vezes, o pessoal de modalidade, só na modalidade. Eu também tenho cavalos de modalidade. Esse é um cavalo de equitação de trabalho. E o assunto principal com ele sempre é a equitação de trabalho ou o curso que ele dá comigo, né? A minha modalidade principal é dar curso a cavalo, né? Levando os meus cavalos. Então, eu não deixo com que as coisas que não são isso ultrapassem a importância disso. Mas é importante refrescar cavalo no exterior, refrescar cavalo com outras coisas, tá bom? Se você gostou, curte, compartilha. Convide seus amigos pra seguir o nosso canal, conhecer as nossas redes sociais, conhecer tudo que a gente faz aqui na UC. E não se esqueça do 17º Encontro Internacional de Horsemanship aqui na UC, dias 20, 21 e 22 de setembro. As reservas já estão abertas, as inscrições estão abertas. Faça a sua reserva, faça a sua inscrição logo. Um evento de 17 anos com grandes personalidades do cavalo fazendo demonstrações. Esse ano temos o Alfonso Aguilar, que é um mexicano, mas que mora hoje em Portugal, fazendo um trabalho de horsemanship absurdamente bom, de qualidade. E ele veio falar sobre Hackamore. Você que gosta do Bitless, venha conhecer o trabalho dele e como montar de Hackamore apropriadamente. É um trabalho fenomenal, ele é um dos tops do mundo em Hackamore, tá? E, claro, todos os caras que o Brasil oferece, Eduardo Borba, Lully Kratmer, todo mundo que vem pra falar de saddle fitting, de horsemanship clássico, de trabalho de chão, de acessibilidade em centros sequestres, cultura pantaneira. Muita coisa bacana nesse final de semana de setembro, tá bom? Entra no nosso site, que por ali você consegue fazer a sua inscrição, consegue fazer tudo certinho. E a gente tá te esperando em setembro. Tchau!